Música Que estes pequenos, ao se tornarem adultos, possam continuar a sonhar, sem perder a força, e a pureza da criança. Ela fala, para e vocês repetem o que ela vai falar, tá? Amanhã ninguém vai falar isso não, vamos ensaiar duas vezes aqui, tá? Eu prometo, eu prometo, cumprir meus direitos, cumprir meus direitos, deleitor e escritor, obedecer as regras da escola, não faltar aulas, fazer minhas lições, fazer minhas lições, ser amigo de todos, amar, respeitar, obedecer os professores, assim eu prometo. Amém! 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 Seja bem do sol ou além do mar Bem além do tempo, sem algum lugar Onde é o mundo, onde deve estar Vem a fantasia se realizar 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 A família é responsável pelo futuro de cada sementir que foi semeada Pois ele será o futuro de amanhã E seguirão com o que vocês pais ensinarão para a vida Por isso, eu posso pedir para vocês assim, cuida de mim, todos juntos, tá bom? Eu vou dizer baixinho, aí eu vou pedir para dizer de novo, eles vão repetir Ó, final... Ah, é a Cristiana, eu vou combinar com a cultura, amanhã seguida, por isso, cuida de mim, aí vocês vão dizer Por isso, por isso, por isso, muito bem A todos o nosso colaboradores, o nosso caminho Me mostra, mas para entrar nesse mundo de sonho, tem que ser criança E ser feliz e quer viver? Sim, vem comigo, é que ser feliz e quer viver? Sim, vem comigo entrar nesse mundo de sonho, sou de mim, na esperança de um mundo melhor Amém. 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 Eeeeeeeeeee! Tem que saber da minha estrela guia Onde amaria meu sonho encantado Fada, madrinha, vara de condão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar Melhor é ser criança Unidunidunite, oh, salamê-lingué Oh, um sorvete colorê Sonho encantado, onde está você? Unidunidunite, oh, salamê-lingué Oh, um sorvete colorê Sonho encantado, onde está você? A carruagem vai seguir viagem O trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso Do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar Melhor é ser criança Unidunidunite, oh, salamê-lingué Oh, um sorvete colorê Sonho encantado, onde está você?